Oi gente, eu sou Mariela de Oliveira Costa, sou jornalista e pesquisadora, servidora da Fundação Oswaldo Cruz. Tô aqui pra contar pra vocês o seguinte, quando eu fiz o meu mestrado lá no Unicamp, há mais de 10 anos atrás, parte dele eu fiz com bolsa da CAPES. Atualmente na Fiocruz, eu oriento uma iniciação científica com uma aluna que também é bolsista do CNPq. E a primeira aluna de mestrado que eu tive alegria e orgulho de orientar e defender o mestrado brilhantemente há uns meses atrás, foi também bolsista de iniciação científica quando eu fazia doutorado lá na Universidade de Brasília. Esses três exemplos mostram que as bolsas de pesquisa, tanto da CAPES quanto do CNPq, são parte da formação, são parte básica da formação dos pesquisadores brasileiros. Sem essas bolsas, nem eu, nem Mariane, nem Bárbara, poderíamos seguir carreira de pesquisa. Nós somos três, mas existem milhares de outros brasileiros que dependem dessas bolsas para se formarem pesquisadores. A ciência brasileira não pode parar. Ciência, pra que ciência? A ciência brasileira não pode parar. Ciência brasileira não pode parar. Então, vamos lá.